Mas veja aí, caralho Você já quis ser atriz? Já atuei, já Eu fiz um filme agora, Homem Cordial Com o Paulo Miklos É porque não saiu ainda, né? Miklos, já saiu, já Qual é o nome do filme? Homem Cordial Isso, fiz Detetive do Prédio Azul Sou de São Paulo Qual região? Ah, mas é que saiu, sabe, nesses cinemas Culturais Não, por causa do sotaque Ah, eu sou de São Paulo Central mesmo, assim Sei lá A galera acha que eu sou carioca, eu sou baiana Mas nunca paulista Mas eu sou Eu achava que você era paulista O Cordial veio bem forte É, o meu R é bem forte E como foi fazer o filme? Conta pra gente, essa experiência de ser atriz Foi legal, porque eu fiz o meu papel, né? Eu fiz a MC Sofia, então chique, entreguei igual Agora Detetive do Prédio Azul também Fiz, nossa, as criançadas até hoje ver Foi chique também Ler texto e tal, decorar Não como, né? Na minha escola eu fazia teatro também Que até isso tinha na minha escola Só que era um teatro que você improvisava Então, Gabi, você me conta uma história E eu, com o meu grupo, vamos criar essa história Na nossa versão e apresentar Então era muito de improviso Da galera criar histórias Não te ler texto e falar Ó, Romeu, por quê? Não, não tinha isso Então era mais Você é boa, então, no improviso No improviso Nossa, gente, criava várias histórias E aí, quando eu comecei a entrar nesse babado de ler texto Que o roteirista quer que seja isso Foi bem difícil no começo, né? Minha tia me ajudava Porque minha tia já fez Como é o nome daquele sítio? Que tem a... Que tem a Emília Sítio do Picapau Amarelo Gente, ela é muito nova Isso Aquele sítio que tem a tal da Emília Isso É, eu era novia que eu ia lá E assisti, então, ela me ajudou Aí agora tá mais tranquilo Aqui a gente tem um quadro, né? Mas a gente não basta só ter feito esse filme Exatamente Com todo o respeito E pra você ser aprovada como atriz E pegar a CDRT Você sabe o que tem que fazer Gente, antes de tudo Eu faço um monte de teste Eu nem passo Não, mas é porque você ainda não Não participou desse quadro Desse quadro Porque depois que você fizer esse quadro aqui Eu vou ser aceita Você vai ser aceita Filmes de Hollywood, Globo Não, Globo, Globo, não É outro nível, sabe? Mais Mas é, Angelis Sabe o Wolf, Maia, Wolf, Maia Sei Aqui é Ele fez escola aqui É Aqui é outro nível E você daqui E vou Como que é o nome do quadro, Zizi? Novelando Exatamente E vai ser assim o Novelando de hoje Tá aqui Que a MC Sofia Vai ser ela mesma Tá Mas você não vai ser Acabei de decidir Porque você já foi Você contou aqui pra gente Que, né Então a Gabi vai dar uma situação Pra gente Vai dar os nomes E a gente vai ter que ser boa No improviso aqui Vai, Gabi É Não sei se é um casal Né E você estava com ela E ela chegou e tipo Não é monogâmico É monogâmico Então ela traindo com ela Gente, que situação maior mesmo Eu 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 e a Gabi Seu namorado Você está me traindo com ela Ok Tá Mas a nossa relação é monogâmica? É Tá Pior, né amiga? Nós duas É, tipo isso Tá com a Gisele E ela chegou agora E vai pegar você Tá Qual é meu nome? Luísa Rebeca E Andréia Ok Andréia não é nome de MC A gente está no Andréia não é nome de MC Mas você não é MC não Não, gente A gente está num show Não, não estamos não A gente está num restaurante E aí eu tenho uma relação monogâmica E eu estou traindo ela com você MC e Andréia A gente te desculpa todos os nomes Vai, vai Gravando Ai, obrigada Você é muito linda Obrigada Obrigada, viu? Mas eu amei esse Esse penteado Tá sujo, né? É que eu vou te chamar a mulher É Aí eu passo de ver Esqueci o nome Andréia Júlia Amor Amor Vai Geralmente eu faço esse penteado Amor Uma pessoa solteira O que você está fazendo com ela? Antes de tudo Eu falei que eu ia vir aqui Comer num restaurante Porque eu tinha uma reunião Você falou que ia ficar em casa O que é que você está fazendo aqui? Mas ela não pode sair de casa? Calma Não se refira a palavra minha Que eu estou falando com ela Amor para começar O nome dela não é amor Quem é você? Para começar Andréia O meu nome dela, Andréia O meu nome É Carol É Luísa Não Meu nome é Rebeca Rebeca Doutora Rebeca para você Doutora Rebeca Ela é minha advogada Ela é minha advogada Ela é minha advogada Do caso dos haters É, exatamente A gente está vivendo A gente não está vivendo nada A gente está vivendo A gente está vivendo uma coisa aqui Dos meus haters Amor, amor Não tem nada a ver Me fala a verdade Amor não Me fala a verdade Deixa eu só falar um negócio Você está aqui Não sei fazendo o que Você Para reunião Pedir meu prato E meu suco Você é monogâmica Você é monogâmica Você é monogâmica Não, mas você quer abrir Não, eu não estou abrindo Eu estou aqui simplesmente Me traindo Eu sou corna agora Eu não estou Uma coisa que eu sempre Eu limpei Amor Amor Então ela é minha advogada A gente está abrindo um processo Processo E o restaurante favorito dela Abrir meu processo na boca Processo o que? Mas é como Mas é um violentista Antes de fazer direito Ai gente Eu fiz o dom É E você sabe que eu estou com dor Ai eu sou astronauta Que eu botei essas lentes de contato horríveis Lá do doutor Viotto Mas essa touquinha realmente está parecendo De astronauta Eu sou Gente, vamos parar Pelo amor de Deus Vamos lá, o que você está fazendo aqui Você vai me falar isso Eu vim abrir um Não, eu vou falar a verdade Andréia Ai Jesus Eu estou com a Rebeca Já tem um ano E eu estou com você Há quatro anos Mas eu quero ficar com as duas E eu não quero que vocês duas Fiquem juntas Por isso que eu estou escondendo Há muito tempo É assim Eu posso Vocês não E eu estou grávida Eu fui para o Japão Quem é o pai? Eu fui para o Japão E lá eu fiz uma inseminação Você, a mãe, o pai E a gente está junto nessa Eu vou ter que te largar Ah, eu quero ser madrinha Não Não pode ser assim Não pode Porque vocês se odeiam Porque você é corna Ah, que raiva, gente Você é corna Você está grávida dela E de um japonês Amor, pelo amor de Deus Fala que isso é brincadeira 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 Não Eu estou sabendo agora Junto com você Que ela deu o ponto de japonês Eu vim fazer o show Revala Não, era a inseminação É a inseminação? É Eu estou sabendo E eu não sei quem é a mãe Porque peguei o óvulo Seu, um óvulo meu E misturamos com o japonês Não, a mãe é você Se vai crescer em você A mãe é você Não, é in vitro Do Vitor? Quem é vitro? Como que é isso, in vitro? Meu Deus, agora tem que parar o teatro Fazer uma aula Uma aula E foi isso, gente É isso Parar o teatro Pra dar uma aula A gente volta É sobre isso Fecunda tudo bonitinho Dentro do Vitor Não, amiga, eu sei Eu ia fazer Você ia fazer? Mas agora ela já está grávida Não, você ia fazer de verdade? Para de falar Sim, eu ia ser Como eu tenho 36 anos Sim Esse ano Final Então Meu dia Não, estou brincando Final de agosto Acaba meu deal Aí eu tiro E aí Tomo os hormônios Que tem que tomar E aí começava a fertilizar Agora Final de Depois do ano Assim Finalzinho de dezembro Eu ia começar Você sempre quis ser mãe? Ou eu próximo? Não Já tenho uns 5 anos Assim Que eu quero ser mãe Entendeu? Já tenho uns 5 anos Mas eu sempre tive esse lado materno Porque eu cuidei dos meus irmãos Por ser a irmã mais velha E a separação dos meus pais Foi muito difícil E aí Minha mãe ficou meio ruim de cabeça E eu tive que ajudar ela A cuidar dos meus irmãos E tipo Meus sobrinhos nasceram Me salvaram da depressão Porque eu já não via mais Vontade de viver Essas coisas E tipo O Arthur nasceu Ele me trouxe a vida de novo E aí Despertou esse lado Mais materno E aí eu tomei a decisão Que eu ia ser mãe solo Porque Eu já tinha tido 12 relacionamentos E Eu não tô contra Quando ela fala isso 12 12 É porque eu sempre fui Eu fui de namorada Você não foi 50? Não Então E deixa eu saber Eu fui piranha 2 anos, tá? 2 anos sendo piranha E foi o melhor dia De sua vida Foi? Foi É bom demais ser piranha Eu amo ser piranha Meu Deus do céu É bom demais ser piranha Mas depois Fica vazio Fica É, isso que eu ia te falar Por isso que tem que aproveitar bastante Não, mas depois Da idade Ou depois Em qualquer momento Porque às vezes Eu me sinto vazia também Mas que eu tô fervendo Às vezes eu quero também Uma coisa mais Mas tem um lado que Bom, tipo assim Você não bebe Você não usa droga Tipo Eu tava tão mal Assim comigo mesma Que tipo Essa época Eu experimentei droga Eu bebia demais Eu beijava 50 pessoas Que eu conseguia contar Fora bêbada Sem saber Tipo Eu já tive fase De cada dia dormir Com um homem diferente É, exato Eu já fui diagnosticada Com compulsão sexual Tipo assim Tudo Hoje em dia Eu entendo na terapia Que era uma coisa reprimida Porque eu namorei A vida toda E aí Eu tive que trabalhar Cuidar dos meus irmãos Então eu não me diverti Tipo assim Eu vendo você Falar que tipo Saia com 12, 13, 14 anos Minhas amigas também saiam Sabe Tipo Era matineu o nome Você não ia? Não Não tinha nem dinheiro Nessas coisas Então tipo assim Eu fui piranha Eu fui adolescente Eu fui E tudo Nesse período Eu acho que de dois anos Nem sei se chegou a ser Dois anos mesmo Assim Sabe Tipo E E beijava mesmo Beijava E dava Que não sei o que E foi uma coisa muito importante Mas você dava muito Dava muito Dava Ixi Já teve Gente que tipo Eu tava dando pra um Isso meus haters vão usar contra mim O dossiê vai estar lá amanhã Vai estar lá amanhã Eu tava dando Tipo Eu dormia com um Aí dava pra esse um Aí a noite saia Aí voltava Aí tipo Dava pra outro Aí esse outro saia de manhã Aí o outro chegava Caraca Pique 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 Eu queria ser pertencente Eu queria que as pessoas Então tipo Foi uma época Que eu descobri Que eu realmente Tava muito doente mesmo Fui diagnosticada Com opção sexual Com opção sexual O que? Eu só pensava em transar Tipo assim Eu mandava uma mensagem pra você Eu ia falar assim Oi Aí você ia falar Oi, tudo bom Aí você é cantora? É Me manda foto do seu peito Era assim Tipo É Tipo assim Ah, vem aqui pra casa Sabe? Tipo assim Eu nem conhecia nem nada Era tipo Eu queria esconder Eu queria preencher Ela não queria ficar sozinha com a Gabi É Eu não Porque a Gabi não era uma boa companhia pra ela Exatamente Ela queria se interter E amigos? Também Tinha? Não Ficava com os amigos? Não De ficar? De beijar na boca? Ai, tô sozinha Vou ver meus amigos Ah, não Sempre tinha gente lá em casa Tudo Mas eu comecei a levar isso Tipo Pra um lado sexual mesmo Porque eu tinha terminado uma relação Onde o homem tinha falado pra mim Que se eu não casasse com ele Eu já tava velha e feia Eu não ia ficar com mais ninguém Gente E aí eu queria ser desejada Por homens e mulheres Era assim Aí um dia dormia um homem Aí outro dia dormia uma mulher E outro dia dormia outra pessoa Outro dia dormia Aí um saía A outra entrava Que coisa que muitos homens fazem, né? Sim Muitos homens fazem E ninguém vai criar situação, né? Exatamente Sobre isso Eu acho que eu nunca falei isso Eu acho que é a primeira vez que eu falo Me senti à vontade Gente, aí ó Vem matérias e aqui Ela sobra Não, mas nem sai Sobre essas coisas de mim Que graças a Deus Os instas de fofoca Me respeitam muito Porque eu não gosto De estar lá Tipo Meu objetivo nunca é estar Porque Remédio Que eu fui barraqueira Que não sei o que E volta Dor de cabeça, sabe? Mas assim E aí eu comecei a entender Que era uma falta Que eu tinha na minha vida E de ter várias relações Você acha também Tipo, de namorar um atrás do outro Você acha que também era uma falta? Com certeza Com certeza E eu tipo assim Como eu tinha que trabalhar E eu tinha que cuidar dos meus irmãos E eu tinha muita Eu trabalho desde os meus 13 Então eu tinha muita responsabilidade ali Eu via nos meus relacionamentos A diversão A calmaria Tipo, a minha folga Sim Entendeu? E aí eu via Que eu nunca podia estar sozinha E aí eu terminava E já teve relacionamento Que eu tipo Um mês depois Já tava namorando outro Uma semana depois Já tava ficando sério Tipo assim Eu já namorei Eu já beijei na boca O cara me pediu Namoro no mesmo dia E eu fiquei com ele 5 anos Eu já namorei 6 meses Já namorei 2 anos É Tipo, e era sempre Um atrás do outro E contando todos esses Você acha que Ou foi só Tipo, caraca Eu vivi isso Graças a Deus eu vivi Gostou? De todos Não, assim Calma É Até os que eu não gostei Hoje eu tenho um entendimento Que foi muito importante Pra minha vida Você já teve alguém Que você foi muito Filha da puta assim Com algum desses? Não Eu nunca traí É porque Eu sempre tive A mente aberta E eu vi Dentro de casa Também É Tipo, parentes próximos Fazendo Então Eu olhava e falava assim Cara, eu nunca quero aquilo ali pra mim Eu nunca quero isso Só que tipo Inconsciente Eu tava até conversando com a Gabi Isso hoje Que inconscientemente Você vai repetindo Aquilo que você viu E aquilo que você foi ensinada Sim E aí por isso que eu tentava Sempre estar ali Naquela falta De ter uma pessoa Atrás da outra Que eu falava assim Cara, meus pais Não falou Te amo Aqui pra mim Então vou procurar na rua Alguém que me fale Te amo Vou procurar nas amizades Eu sempre tentava suprir E hoje Na conclusão disso tudo Depois de muita terapia De muito entendimento De muito coach De muito estudo De autoconhecimento Eu entendi Que o problema todo De tudo que eu fiz Era eu Porque eu não conseguia Conviver comigo mesma Entendi Sabe Eu não aceitava Que eu podia sofrer Que eu podia chorar Que eu podia ser uma pessoa triste Que eu podia errar Eu não aceitava Nada E eu ia tipo Varrendo a sujeira Pra debaixo do tapete De tudo que eu ia vivendo E hoje Eu consigo Graças à psicanálise E as terapias holísticas Que eu faço Eu consigo De se cuidar Eu acho que esse é o legal também Eu consigo entender Tipo Todos os traumas Todos os abusos Todos os de ruim Que eu já vivi Tanto nos meus relacionamentos E eu sei Que eu precisei Viver exatamente Cada coisa Da forma que foi feita Na hora A gente não entende Se desespera E fala assim Ah que merda Né Tipo Você ter sido mãe Cedo Estudando Ah que merda Hoje tá aqui a prova Que foi a melhor coisa Da sua vida Então tipo assim Tem coisas que acontecem Na nossa vida Que a gente nem Exatamente Você Sofia Você vai saber O momento certo De deixar de ser piranha De deixar de ser De deixar de ser aquilo De deixar de Você vai saber O momento certo Tipo assim Não fica ligando Que os outros Vão ficar falando Ela é isso Ela é aquilo Isso é aquilo O outro Não Não liga Você vai saber O seu momento certo Sim Realmente E o momento certo De meu Não vou ter um relacionamento Agora porque eu quero viver E ter isso de tipo assim Por mais que tô apaixonada Não vai ser Não vai Não vai dar E aí Vivo Vivo bem E quando quiser parar Para E quando quiser voltar Volto E não se preocupe em errar As pessoas têm muito medo de errar É o que eu falei Eu vivi a minha vida toda Com medo de errar Talvez a minha vida Teria sido muito mais fácil Se eu aceitasse os erros nela Sim Tipo errar Todo mundo tem direito de errar Eu acho também Infelizmente É no errar Que a gente aprende É na dor Que a gente aprende Sim Tipo tem aquela historinha Do amor e da dor Que você aprende Dessas duas maneiras Eu só aprendi na dor Entendi Agora eu tô aprendendo O que é no amor No amor É Com 36 anos Você ainda tem 19 Então você pode errar pra caralho E você já é uma mulher Muito sábia É E teve um privilégio De ter uma família Muito preparada Por mais que a sua mãe Era muito jovem Ela também era muito sábia E preparada pra ser mãe Mesmo com pouca idade Sim O entendimento Que a tua mãe te deu Você não tem noção A gente entrevista Pessoas aqui Da sua idade E elas não tem Esse discernimento Que você tem O papel social De ser uma mulher preta De ser feminista Só que assim Nós somos mulheres Feministas brancas A nossa luta é diferente É diferente Porque você tem um plus a mais De ser uma mulher preta Sim Dentro do feminismo Você tem um plus a mais Além de ser preta É bissexual E além disso É uma mulher adepta Ao amor livre Sim Você tem mais causas Pra lutar Que eu nunca vou saber E ainda canta rap É E ainda É extremamente machista O ambiente Que prega sobre Mulheres pretas livres Mas na hora de dar chance Num festival Não Isso eu tô Levei pro coração Isso Eu também levei Tá chique? Tem que levar a gente Porque é triste Isso não é chique Sofie Não Não Isso é triste E pra vocês Não é chique É isso Não é chique E pra vocês Contratantes Que estão assistindo Esse vídeo E vocês Que gostam de postar Coisas de fofoca É uma parte Que vocês deveriam Postar Entendeu? Porque existem mulheres Talentosíssimas No mundo do rap No mundo do trap No mundo do funk Vivem sofrendo preconceito Porque vocês aí Contratantes Não dão oportunidades Já basta Esses falsos amigos Que cantam A mesma coisa Que ela Não dá Não darem oportunidades Aí vocês Que vão contratar ali Também não dão Cara Existem mulheres assistindo E a gente gosta De representatividade A gente gosta De escutar Uma mulher falar Né? Sim E O show da Ludmilla No Rock in Rio Foi um dos que mais Mais falados, né? Mais falado E não foi nem no palco Mundo, né? Não foi Foi em outro palco No Favela? Não Foi em um outro Chegando Foi no Favela A Lecha que foi No Favela É Eu não sei qual palco foi Mas não foi o palco O principal, né? Não foi E foi um sucesso Foi um sucesso Ela me convidou Foi chique Nossa No sentido de Tipo A representatividade, né? Ela botou uma mesa Com várias mulheres pretas Ela botou a Tati 3 Que são meninas do rap Me colocou Colocou a Tati Quebra Barraco Colocou a Majur Sabe? Pra gente cantar lá Cada uma cantar sua música E depois todas cantarem Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Sabe? A gente cantou essa Foi tudo Foi uma oportunidade grande Assim A galera Nossa Era tanta gente Tanta gente Eu só vi tudo isso de gente Né? Quando eu abri as Olimpíadas Não sei se vocês sabem Mas já abri Não Como foi? Já abri os Jogos Olímpicos Que foi aqui no Brasil Eu e a Carol Conká Ai eu lembro Lembro Eu e a Carol Conká A gente abriu Que a gente tava As duas de cabelo rosa Não sei se você assistiu Mas teve esse babado Não eu lembro Desse babado Porque você tava lá Você assistiu Não óbvio que não Você assistiu na televisão Ou ficou sabendo? Na televisão Você assistiu inteiro? Não inteiro acho que não Porque foi muito grande A gente tava bem mesmo Nas Olimpíadas Não Como? Mas eu lembro Saiu na mídia Saiu na mídia É porque não Porque é isso que eu tô falando Tem muita pouca gente que sabe Ah não Meu Deus Era uma pititica Sim Olha isso Um laço pequeno Que você colocou Eu amava usar Essa era a minha marca registrada O laço Toda menina que era minha fã Eu usava laço É isso que eu tô falando